Boa tarde, queridos e amigos da nossa querida e grande amiga Rádio Catedral FM 106.7. Eu sou a Nena Cimento, mais uma vez aqui juntinho de vocês com o programa Viver Bem. E hoje, um dia muito especial, não é mesmo? Afinal, todos nós queremos fazer muitos aniversários e chegar à melhor idade. Eu já estou nela. Hoje é o dia nacional e conhecido internacionalmente como o dia do idoso. Olha, que bênção ter longevidade, que bênção poder acordar, despertar, agradecer a Deus e contar os anos com vida. Para esse programa, que é muito especial, nós também convidamos uma doutora. Muito especial também, porque ela trata especificamente de idoso, também de todas as idades. Ela já já vai se apresentar, mas é médica, ortopedista, tem especialização nessa área. E o tema de hoje foi a pedido da produção e de muitos ouvintes. Hoje, gente, o tema é envelhecimento saudável, aspectos que afetam a saúde física e mental. Fiquem ligados, porque eu peço a participação de todos vocês pelo nosso e-mail viverbem.radiocatedral.com.br E se perder o programa, corre lá no YouTube, porque fica gravado. É só acessar o canal da Rádio Catedral e procurar o programa Viver Bem. Muito boa tarde, doutora Mariana Caravelos. Boa tarde, Sônia. Obrigada pelo convite. Tenho muito prazer em estar participando aqui hoje. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? O envelhecimento saudável está super atual e é o que a gente busca nos nossos dias, no nosso contexto. Ter uma vida ativa, né? Independente, com saúde. É verdade. E eu esqueci de falar, doutora Mariana Caravelos, participa da paróquia Nossa Senhora da Paz, moradora da Gávea, e tem consultora no Largo do Machado. No final do programa, ela vai dar os contatos. Fala um pouquinho da sua atividade, do seu voluntariado. Já fez voluntariado também? Só um contexto para os nossos ouvintes deste programa, que estão ligadinhos aí com a gente, saber um pouquinho, já que a doutora é médica. Já sim, Sônia. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha formação, né? Eu sou médica, ortopedista, especialista em osteometabolismo, que é o tratamento do osso, osteoporose, artrite, artrose, dores crônicas. Sou católica, sou militar, atuo nessa área, tanto em consultório particular, quanto na minha prática no Hospital Central do Exército. Sempre trabalhei muito voltada para o paciente, para a entrega, para a gente entender o contexto dele na sociedade. E agora, nesse período da minha formação, estou trabalhando bastante com pacientes idosos, né? A prevenção e o foco nesse envelhecimento com saúde. Sempre fiz trabalho voluntário também, participei desde pequena em trabalhos engajados na área da saúde e sempre tentando entregar o melhor, o melhor atendimento, o melhor contato físico, emocional com o paciente. Muito bacana. Eu acompanho muito de perto, né? Tudo isso. E hoje o tema que não quer calar, afinal, todo mundo quer envelhecer de forma saudável, não é mesmo? Fazer aniversários, contar nossas histórias, nossas marcas, nossas pegadas na vida. Então, doutora Mariana Caravelos, eu gostaria que a doutora pudesse dar um contexto do que é ser envelhecer. O que é envelhecer? Envelhecer é um processo natural, não é mesmo? Todos nós sabemos que a gente vai envelhecer e todos iremos passar por essa fase tão bonita da nossa vida, né? Se Deus quiser, né? Com certeza. Estamos aqui trabalhando para isso. É um processo contínuo, natural do ser humano e que tem que ser visto da melhor forma. O envelhecimento, ele é um processo lindo e a gente tem que cuidar dele, trazer saúde para os nossos dias, trabalhar em cima disso, no presente, para que a gente tenha um futuro com independência, com saúde física e mental e ativa, né? Produtiva. Esse é o mais importante. E o envelhecimento, eu penso, doutora Mariana, que esse cuidado do processo de envelho ser, ou seja, ser velho, gente, não é no sentido pejorativo. Esse cuidado do envelhecer, que é um processo biológico, deve começar desde a infância. É um processo contínuo, gradual, que sofremos alterações naturais, naturais. Hoje mesmo, eu me observava, ao sair de casa, doutora, que fui sorrir e as ruguinhas aqui ao lado. Ao mesmo tempo, é preciso ser gratos, né? Ao mesmo tempo que eu falei, nossa, essas rugas... E dei um sorriso maior ainda. Por quê? É importante não contar as rugas, mas lembrarmos, de fato, que se envelhecemos, devemos ser gratos, né? A vida é um dom, a vida é gratuidade, mas precisamos cuidar dela. E como deve ser esse cuidado, que envolve tanta coisa, alimentação, atividade física, memória? Como a doutora poderia orientar-se ou falar um pouco sobre isso? Com certeza. O que a doutora Sônia Nascimento explicou muito bem agora, né? E a gente tem, realmente, essas rugas, essas marcas na pele, que nos lembram, na verdade, que a nossa caminhada é tão bonita. Quanto aprendizado a gente traz, né? No nosso contexto de vida. E quanto a gente vai carregar para o futuro e repassar para as pessoas mais novas. A gente diz que a gente não envelhece, a gente rejuvenesce. Que bacana! Eu gosto mais desse termo, porque a cada dia a gente está envelhecendo, mas de uma forma melhor. Adquirindo conhecimento, adquirindo também saúde, caminhando para um espaço mais bonito. Eu gosto de dizer, na verdade, que a gente tem uma autorresponsabilidade no nosso tratamento, né? E também a gente tem que ter uma autocompaixão com o nosso futuro. Eu gosto muito desse termo, porque a gente tem que ter compaixão que a gente faz no presente, influencia o nosso futuro. Influencia o nosso bem-estar, influencia como vai ser essa velhice, né? E algumas vezes eu olho o paciente, ele se ressentir de tudo que ele deixou de fazer no passado. O que ele deixou de construir, talvez daquela alimentação melhor que ele poderia ter feito, aquela atividade física que deveria ter praticado para talvez ter mais independência. E eu digo que realmente é desde a infância. A partir do primeiro dia que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Então, a gente tem que se preparar para uma boa luta durante todos esses anos de vida, né? O melhor é a gente poder envelhecer com saúde. E aí, como você me perguntou, né? Algumas dicas, vamos dizer assim. Como envelhecer de uma maneira saudável? Eu sempre digo para os meus pacientes. A gente precisa se alimentar bem. A gente precisa praticar atividades físicas, ter cuidados com a nossa saúde, ter o contato social, ter o contato com a nossa família, com a fé, com a nossa espiritualidade. A gente precisa estar tanto com o nosso corpo, nossa mente, o nosso espiritual, bem conectados, né? E sempre em atividade. Tudo faz sentido quando está em conjunto, nunca um sozinho. Que bacana ouvir isso. E eu chego à conclusão, doutora Mariana, que viver com qualidade para chegar na terceira idade é uma arte. E precisamos ser criativos, precisamos lembrar que temos uma missão na vida. E ouvir profissionais como a doutora, que, claro, se Deus concede a oportunidade de uma pessoa se tornar médica, ou psicólogo, ou você que nos ouve agora, você que tem a sua profissão. Então, nos capacita, é Deus que nos capacita a falar com tanta propriedade e leveza. Precisamos seguir esses passos, afinal, queremos... Eu quero neto, eu quero cantar parabéns com netinhos. Então, gente, eu que já estou nessa terceira, melhor, média idade. Tem tantos adjetivos, mas eu digo que o mais importante é viver. Viver bem essa vida que a gente tem. Doutora Mariana, estão chegando perguntas. E você, amado ouvinte, que nos escuta agora, escutar com coração, corre lá e passa um e-mail aqui para a gente, contribua com as perguntas. E temos aqui a doutora Mariana Caravelos, que é especialista em fibromialgia também, em geriatria, ortopedia. E ela está esperando a pergunta de vocês. Aqui uma pergunta chegando. Moro em Irajá. Sou filha de uma mãe de 84 anos, que vive reclamando da vida. E anda, a maioria das vezes, muito triste. A ouvinte não se identificou. Então você, ouvinte querida, do nosso programa Viver Bem, você que mora em Irajá e fez essa pergunta, recebe o nosso abraço. A pergunta é a seguinte, doutora. Por que muitos idosos perdem o sentido da vida e entram em depressão ou permanecem tristes? Obrigada pela pergunta. Eu vejo muito na minha prática clínica, né? Tenho muito contato, trato muitos idosos. O paciente que me vem com queixa, ele traz uma melancolia. E muitas vezes a queixa não é nem ortopédica, não é nem de dor. É uma dor da alma. Ele quer passar o que ele está sentindo. E muitas vezes as pessoas, os familiares, não têm a paciência, não têm a compaixão de parar o momento e escutar o que ele sente. Esse paciente mais idoso, ele está vendo familiares falecerem, colegas de sala, amigos, né? E imagina, se imagine nessa posição, né? Você perder amigos, perder familiares, pessoas próximas, queridas. O paciente, com certeza, ele fica mais debilitado. Ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acolhido pelos familiares, pelos amigos. É importante que esse paciente se sinta em um contexto social, que ele tenha uma vida ativa, que ele se sinta escutado, que ele possa expressar o que ele sente, que ele se sinta acolhido, né? Eu acho que esse é o primordial. Muitas vezes o paciente vem no meu consultório e ele não quer uma consulta ortopédica. Ele quer conversar, ele quer me mostrar a foto da netinha que nasceu, ele quer me contar que a filha conseguiu um emprego novo. E esse, sim, é o melhor tratamento para ele. E eu adoro, adoro participar e saber um pouquinho mais deles. Isso é um atendimento clínico humanizado. Mas veja, doutora Mariana, como o programa Viver Bem é tão maravilhoso, mas passa tão rápido, passa rápido a técnica, a produção do programa, já pede para que entremos e façamos o primeiro comercial. E você, amado ouvinte, aguardem aí, que é um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade, aqui da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Hoje, dia internacional do idoso, dia 1º de outubro. E outubro é um mês lindo, dia de Nossa Senhora da Aparecida, celebraremos dia 12, é o mês das crianças, é o mês do médico. Dia 18 de outubro comemora-se o dia do médico. E outras tantas comemorações, o outubro rosa também. E hoje com uma doutora aqui, doutora Mariana Caravelos, ela que é ortopedista, ela que participa ali da Nossa Senhora da Paz. Doutora Mariana é clínica médica, especialista em osteometabólica, ortopedia geriátrica e osteoporose. Enfim, doutora Mariana, é uma grata alegria tê-la em nosso programa Viver Bem. E você que nos ouve e que muitas das vezes nos perguntam, o programa é só de psicólogos? Não, gente. Hoje convidamos uma médica, que é clínica, que é ortopedista, que tem uma especialização no trato com idosos, com pessoas da terceira idade. Então, ela está aqui respondendo as perguntas com o tema envelhecimento saudável. Doutora Mariana, tem uma pergunta que chegou, mas de um ouvinte que não quis se identificar. A pergunta é, a velhice é uma doença, sim ou não? A velhice não é uma doença. A velhice é um processo, né? A velhice é uma caminhada. E ela é inerente ao ser humano. Ou seja, todos iremos passar por ela, se Deus quiser, né? Mas a velhice pode adoecer, sim, uma pessoa. A gente sabe que muitas pessoas não aceitam muito bem esse processo, não se reconhecem, não passam por ele com maturidade, com os aprendizados que essa fase merece. É uma fase muito bonita, onde a gente tem algumas respostas, tem alguns objetivos, que a gente concluiu muita coisa, mas a gente ainda tem muito mais a concluir. E é isso que dá sentido ao idoso, né? O que ele quer fazer com essa nova fase dele. Então, eu digo que não. Que não é uma doença. É, mas pode... Eu gostei muito que a doutora coloca, com muita leveza, mas com propriedade científica, que, de fato, pode adoecer uma pessoa. A velhice. E, como psicóloga clínica, venho recebendo muitos pacientes, principalmente as mulheres, doutora, que se queixam que tem rugas, que se queixam, que não está mais tão bonita. E, às vezes, muitas das vezes, essa velhice, não no sentido pejorativo, mas nesse sentido de anos que contam. que bom poder contar anos, mas a pessoa, ela está tão afetada pelas mídias, pela tecnologia, que ela acaba sendo afetada em suas emoções. E carregam ansiedade, carregam, muitas das vezes, depressão. viu, doutora? Tem algo a colocar sobre isso? Eu recomendo. Eu recomendaria que quem se sente pesado porque está envelhecendo, procure ajuda psicológica, procure uma ajuda de um bom profissional da psicologia que vai ajudá-la a fazer essa caminhada de forma mais leve, com propriedade, segurar forte na sua mão. Há muito encaminhamento, doutora, do seu consultório para um tratamento psicológico? Com certeza. Como você muito bem colocou, Sônia Nascimento, eu vejo reflexo dessa parte emocional na própria prática clínica. Então, a ansiedade, a depressão, a angústia, quando elas chegam ao meu consultório, elas se traduzem muitas vezes em dores. Dores. Tô crônica, fibromialgia, essas doenças estão muito interligadas. E, como eu sempre digo, o paciente vai buscando muitas vezes uma solução imediata no ortopedista. E eu recebo em primeira mão esse paciente. Mas eu sempre converso e tento conscientizar esse paciente que o nosso tratamento é multidisciplinar. Então, eu tô ali fazendo um acompanhamento médico do paciente, escutando as queixas, o dia a dia, o que o incomoda, mas eu preciso de ajuda dos colegas, dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais. A gente trabalha muito em conjunto. Então, eu sempre gosto de encaminhar e de ter um retorno também desse profissional psicólogo, né? Me dando um parecer e como a gente pode melhorar, porque o objetivo sempre é a melhor qualidade de vida do paciente, do idoso, e trazer pra ele um benefício real no dia a dia, né? Perfeito. Doutora, a senhora coloca sobre fibromialgia. Chegou uma pergunta da produção. O que é fibromialgia? Olha, sou suspeita pra falar desse tema que eu gosto bastante, daria um outro programa inteiro sobre esse tema. Faremos, quem sabe? Com certeza. mas a fibromialgia é caracterizada por dores crônicas e dores musculares em articulações, ósseas até. Ela ainda não tem uma causa definida, né? Mas a gente sabe que viver com dor é viver em alerta, viver em sofrimento, né? Essas dores podem causar insônia, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Então, assim, esse é o contexto do paciente com fibromialgia e até geram ansiedade e depressão. Entendo. E afeta, consequentemente, o humor da pessoa? O rendimento no trabalho? Afeta muito, né? Uma pessoa que sente dor, que não dorme, não consegue se concentrar. Uma pessoa que sente dor fica mais deprimida, né? Um humor desanimado, muitas vezes agressiva são bem e muitas das vezes há, eu diria, a sociedade, o familiar, o amigo, muitas das vezes não compreende que é muito comum a pessoa um dia estar com dor no pé, outro estar com dor na cabeça, outro estar com dor no braço, fibromiálgico, me parece que é bem isso. E afeta, acredito, e aí eu passo a falar para a doutora, que afeta, inclusive, as relações sociais. Muito. É o que a gente mais percebe muitas vezes a maior queixa do paciente. A perda de credibilidade no que ele está sentindo. Se o paciente fala que está com dor no corpo todo, as pessoas minimizam essa dor. Dizem que ela não é real, que a pessoa está criando. Como o paciente pode se sentir confortável, como a pessoa humana pode se sentir confortável de ter um tratamento se ele está sendo descredibilizado constantemente. Então, muitas vezes, o contexto social dele, ele se sente desmotivado de encontrar familiares, amigos, ou próprio, alguns profissionais que diminuem essa dor. Essa dor tem que ser abraçada, acolhida, compreendida, para que a gente consiga tratar. perfeito. Tem uma pergunta, a ouvinte, ela se identifica, a ouvinte Paula, ela mora em Lins de Vasconcelos. Muito obrigada, Paula, por toda a sua participação e vocês, queridos ouvintes, que nos acompanham aqui, tem essa pergunta maravilhosa. Veja, doutora Mariana, tenho 36 anos, apenas, tenho 36 anos e recebi o diagnóstico de fibromialgia há uns três meses. Eu sentia muitas dores no corpo todo e até pentear os meus cabelos ainda é difícil para mim. As dores mexem muito com o meu psicológico e na crise fico muito, muito irritada e nervosa. fui encaminhada para um reumatologista, mas eu gostaria de saber da doutora qual o melhor tratamento. Muito pertinente essa pergunta. É verdade e é uma questão até, diria, comum. A fibromialgia comete realmente mais mulheres, 2% da população, que é um número bem alto, e o melhor tratamento é o tratamento que funciona para cada paciente. é o que eu sempre digo, a gente não tem um tratamento engessado, o tratamento tem que ser individualizado e para isso a gente precisa ter uma conversa, precisa ter um contato, precisa ter um exame físico, uma clínica. Mas é claro, inerente a qualquer tratamento, é você confiar no profissional que está te tratando, também aproveitar nesse contexto de fibromialgia e manter um tratamento da saúde mental com um colega psicólogo, super importante, toda essa questão emocional influencia demais nas dores que o paciente reflete para a gente. E claro, outros profissionais, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, isso é essencial e primordial. E claro, manter uma vida saudável e ativa. A gente sabe que a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, o que é isso? São as atividades como corridas ou atividades sem impacto melhoram muito as dores da fibromialgia. Essa prática de exercícios físicos é muito importante. E a alimentação também influencia? A alimentação saudável influencia em tudo, né? Influencia em tudo na nossa vida. Se eu pudesse passar um remédio para o meu paciente, seria atividade física e alimentação saudável. E com certeza influencia muito. A gente tem os alimentos que vão piorar essas dores, os alimentos que vão melhorar, os alimentos que vão ser prejudiciais à nossa saúde e aqueles que vão ser benéficos, muitas vezes até evitando a ingestão medicamentosa, né? Certo, perfeito. aqui nos perguntam quais são os gatilhos da fibromialgia. Eu acho até que a doutora já pontuou sobre, mas convém, como chegou agora essa pergunta, nos convém falar um pouco mais, um gatilho. A doutora tem algum caso clínico que já tenha atendido e o paciente tenha relatado? Você me lembrou agora um caso clínico que chegou recentemente ao meu consultório, uma paciente feminina, jovem, e que está passando por um processo de separação agora, também um processo onde a filha está com alguns problemas escolares e ela começou a ter um episódio realmente de dores difusas, está em investigação, porque também é um processo contínuo de investigação da fibromialgia, a gente tem que excluir outras causas para chegar nesse diagnóstico e durante a nossa conversa, eu expliquei para ela, justamente esses gatilhos, o que pode iniciar ou desencadear essa doença? Muitos aspectos emocionais, quando a gente reprime nossas emoções, por isso tão importante a participação do colega psicólogo ou da pessoa estar inserida nesse contexto social, ter amigos, ter família, com quem ela possa dividir essas preocupações. Quando a gente guarda todas essas preocupações, o nosso organismo somatiza, ele tem a sua forma de transparecer, muitas vezes alguns com doenças dermatológicas, problemas de pele, outros com problemas como pressão alta, doutora, minha pressão sempre foi baixinha, agora está ficando alta, refletindo às vezes um processo de ansiedade, o nosso corpo responde, nosso corpo nos mostra o que está acontecendo, nos mostra o que está acontecendo e a fibromialgia também faz parte desse contexto, o nosso corpo está dando um alerta, algo não está certo, alguma coisa está acontecendo, vamos tratar, vamos nos preocupar. Uma pergunta chegou aqui pelo WhatsApp, pela produção, existe graus da fibromialgia, doutora Mariana? Definido pelo OMS, não temos graus, mas é claro que a gente contextualiza dentro do aspecto clínico que existem graus até para a gente poder determinar o nosso tipo de tratamento, a gente aquele paciente que já fez um tratamento num período mais longo, refratário, há várias medicações, aquele paciente que responde a outros tipos de medicações mais leves, então a gente também gradua o tipo de dor, a gente tem tabelas de dor para poder graduar. Muito importante, várias perguntas, doutora, chegando aqui, eu, uma pergunta bem leve, eu gostei muito, até eu quero responder, o que os idosos mais precisam? O que os idosos mais precisam? Ouvinte que não quer se identificar. Gostei dessa pergunta, foi bem criativa, mas dá espaço para a gente conversar bastante. O que os idosos precisam? Eu digo, eu quero também falar, posso? Pode, com certeza. olha, muita gente vai dizer que é corrimão, é rampa de acesso e até tapetes antiderrapantes, mas eu, como psicóloga clínica, eu diria que o que mais o idoso precisa é de amor, é de paciência, é que haja realmente esse coração aberto da humanidade para respeitar. O idoso é mais moroso, o idoso demora a falar, o idoso quer contar várias e várias vezes a mesma história. Então, o que o idoso mais precisa é de amor. Doutora? Perfeito. não poderia dar resposta melhor, eu diria. Não vou discordar dos colegas que falaram corrimão, que realmente é importante, evita muitas quedas nos idosos, e evitam consequências graves, como fraturas, aí falando um pouquinho do meu lado ortopédico, mas o amor, as relações são essenciais para os idosos. Atualmente saiu uma revisão de um estudo de Harvard falando sobre o que é e o que traz a felicidade. Um estudo longo, 85 anos de estudo. Então, realmente um dos estudos mais longos e o que torna esses pacientes idosos terem sentido e serem mais longevos, viverem mais. E a resposta foi muito simples desse estudo. As relações interpessoais trazem a longevidade para esse paciente. nada mais é do que isso, do que o amor, as relações familiares, as relações sociais. A pessoa precisa ser escutada, precisa ter tempo, precisa ter tempo de qualidade, não é mesmo? Isso traz longevidade para todos nós. Quem não gosta de sentar e conversar um pouquinho com um amigo e contar da vida? Tomar um cafezinho, comer um pedacinho de bolo. Eu adoro. Eu também. Então, doutora, a ouvinte Kátia Faria, ela pergunta, existe sentido de vida para uma pessoa na terceira idade? Existe muito sentido. Muito sentido. Contei de um caso, vou trazer um pouquinho para a minha prática também. no meu consultório chegou uma senhorinha independente, sem andador, nada, falando que estava com uma dor no joelho, mas que ela queria resolver essa dor por quê? Porque ela queria voltar logo para o pilates dela, para os encontros com as amigas toda semana no shopping e para as caminhadas. Isso é ter sentido. E você, na hora que eu olhava para a paciente, eu perguntei, quantos anos a senhora tem? 91 anos. Independente, ativo e saudável. Então, eu diria, porque a produção já pediu para encerrar, só falta um minutinho. Então, gente, é encerrar só o segundo bloco, vai faltar mais um. Eu diria também ao ouvinte Kátia Faria e a todos os ouvintes do programa Viver Bem, que sim, a ciência afirma que sim, que existirá sentido sempre para a nossa vida, que independe da idade, mas podemos dizer que vai depender de como vivemos a vida. Gente, aguardem aí que é um minutinho apenas e voltaremos já já. Boa tarde, retornando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em loboterapia. eu quero lembrar que nós, da clínica Vitor Frankl, temos um livreto, gente, chamado Gotas de Logoterapia. E essas gotas de logoterapia nos acessa a nossa alma, toca o nosso coração. É uma produção de psicólogos, especialistas em logoterapia, psicoterapia do sentido da vida. qualquer interessado pode procurar aqui a rádio ou a nós mesmo, ali na clínica Vitor Frankl, que é pertinho daqui da Rádio Catedral. Hoje, estamos falando, estamos refletindo, estamos abordando o envelhecimento saudável. Quais são os aspectos que afetam a saúde física e a saúde mental? E quem está aqui com a gente é a doutora Mariana Caravelos, ela é médica, CRM 52 1098772. É ortopedista e clínica médica e especialista também em osteoporose, atende a terceira idade especialmente, mas atende a todas as idades. E a produção continua atenta para que você, querido ouvinte, possa participar enviando o seu e-mail para viverbem arroba rádio catedral ponto com ponto br. Não esqueça também de nos seguir no Instagram PGM viverbem. doutora Mariana diversas perguntas, suas colocações estão maravilhosas, a produção está encaminhando aqui outras perguntas e chegou agora da ouvinte, não quer se identificar, ela se diz, sou da paróquia São Judas Tadeu de Bangu e ela pergunta, doutora Mariana Caravelos, poderia nos explicar o que é a síndrome do idoso frágil? Muito boa. Muito boa pergunta. A síndrome do idoso frágil está muito relacionada ao contexto de osteoporose, que são esses ossos frágeis, sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Essa síndrome do idoso frágil acontece quando esse paciente sofre algum trauma, alguma injúria e ele fica debilitado, pois ele não tem reserva energética para poder combater aquela doença. Não é como um organismo jovem que está lá ativo, cheio de nutrientes, pronto para combater todas as doenças que a cometerem, ou a maioria delas. O paciente idoso muitas vezes acaba entrando numa cascata decrescente e contraindo, por exemplo, infecções como pneumonia, decorrentes até de fraturas porque o paciente ficou acamado, contraindo infecções urinárias, e isso pode entrar num contexto muito pior. Ou seja, resumindo, o paciente não tem capacidade de lutar contra aquela doença. Responde a pergunta? Ah, sim, com muita propriedade. eu realmente não sabia. Alguns falam, alguns colegas, psicólogos, falam que recebem esse diagnóstico de alguns médicos e fala dessa perda da capacidade do organismo que, de fato, existe. E muitos não se dão conta. Outro ouvinte que não quer se identificar e com uma pergunta criativa, ela pede, por favor, não me identifique, mas ela manda o nomezinho e nós respeitamos. Ela pergunta, o que uma pessoa idosa ou da terceira idade não pode deixar de fazer? Uma pergunta leve, mas eu gostei, ouvinte que não quer se identificar. Bom, acho que eu diria que o paciente idoso não pode deixar de viver, né? Que linda! Perfeito! É isso mesmo. Ele tem que fazer tudo o que ele tem vontade de fazer. É o momento, né? De concluir, de fazer. E até de criar novos projetos, pensar, acessar. Novos hobbies. Exato. Se relacionar. É verdade. Ouvir aquela música, né? Que ficou na memória, recordar, escrever. Tem um paciente idoso que começou a escrever, contar a sua vida e ao final, há cerca de um mês, ele continua comigo, né? Ele apresentou a sua obra. Publicou um livro? Que lindo! Que lindo isso! Então, gostei, não tenho nem com o que complementar. Doutora Mariana, o idoso não pode deixar de viver. muito boa a sua resposta. Pode contextualizar um pouco sobre idoso, terceira idade, tecnologia, mídias, né? Os idosos têm dificuldades, mais dificuldades, acessos, enfim. acho interessante essa pergunta e eu acho que a tecnologia veio para a vida do idoso para aproximar ele, né? Aproximar ele da família, de alguns parentes que às vezes moram em outra cidade, alguns amigos que não vêem há muito tempo. A tecnologia traz para o idoso às vezes uma vitalidade. dele estar ali em contato, mandar uma mensagem para um familiar, olhar uma foto, se lembrar de um momento, uma recordação. Acho importante, inclusive, esses dias estava olhando, tinha um casal de idosos que aparecia muito e as netas colocaram eles para gravar vídeos engraçados. E como a gente diz, no mundo digital, viralizaram, adoraram. E não é que isso trouxe sentido para a vida deles? Que interessante. Então, esse uso de aplicativos, redes sociais, internet, pelo público maior de 60 anos, eu estou nesse público, ou mais, aumentaram muito, atualmente. Muito. E a tecnologia, pelo que a doutora falou, ajuda os idosos a se manterem mentalmente ativos. Inclusive, durante a pandemia, facilitou muito. Eu vi, durante a pandemia, era a forma desses idosos, que muitas vezes estavam em isolamento social, se manterem em contato com os familiares, se participarem de eventos, que às vezes eles não podiam estar fisicamente presentes, mas eles estavam ali participando, com uma videochamada, com a família. é importante ele se sentir incluído. Perfeito. Perfeito. E o que é longevidade? Longevidade, eu diria, que não é só viver mais, mais anos, né? Mas sim viver melhor, com saúde, ativamente, e com vitalidade. Vitalidade. É muito bom. Quando é que um médico, ao atender um idoso, recomenda psicoterapia? Eu acho até que a doutora já pontuou sobre isso, mas me chegou essa pergunta. A gente já comentou um pouquinho, né? No contexto das dores crônicas. Muitas vezes, no contato direto ali com o paciente, quando estamos conversando, né? Fazendo o que a gente chama de anamnese, a gente percebe que o paciente, ele sente falta dessa conversa, desse contato, e muitas vezes, essa falta de ter uma pessoa para escutar o dia a dia dele, algumas preocupações, se reflete na sua saúde física. Então, nesses momentos, eu sempre recomendo um acompanhamento com os psicólogos. Ah, sim. Então, quando o médico atende ao idoso e recomenda psicoterapia, porque, de fato, observa uma... A doutora falou em vitalidade, eu vou falar de alegria. Uma redução, uma baixa nessa vontade de viver ou na ausência, ou identifica uma frustração existencial, ainda que ele vá a uma consulta médica com uma queixa específica. Mas, no atendimento clínico humanizado, que é esse que dá tempo, olha, escuta, toca, dá tempo ao seu paciente da terceira idade, até para mostrar a fotozinha da netinha. Então, a doutora tem casos que identifica que precisa de um acompanhamento concomitantemente ao seu clínico, mas de um acompanhamento de um psicólogo. É isso, doutora? Exatamente. Se eu pudesse indicar, indicaria para todo mundo. Acho que todos precisamos. Realmente, para manter, como eu falei, a nossa mente com cuidado. Não é só o corpo, é o corpo, a mente e o espírito. Nossa fé também é importante, né? É verdade. Mas, é exatamente isso. Perfeito. Nosso programa já está chegando ao final. Alguma pergunta mais da produção? Aqui tem uma pergunta solta, mas é importante, né? Como a proximidade com a morte afeta ao idoso? A doutora tem algum dado clínico, uma observação clínica, uma reflexão sobre isso? Eu vejo na prática como essa proximidade com a morte traz essa melancolia para o idoso, muitas vezes trazendo até desleixo com a própria saúde. De pensar, eu não preciso me cuidar, me falta pouco tempo. E, na verdade, não é isso. Às vezes, esse paciente entra até num processo de depressão, de entrega, perda de vigor, justamente por achar que a vida acabou. E a gente tenta sempre trazer para ele o propósito, o sentido, por que tratar, cuidar da saúde, cuidar do mental é importante, até para trazer a longevidade. de quando a gente se entrega, o nosso organismo acompanha, acompanha. A gente se entrega mentalmente com medo dessa mortalidade e aí fica na cama, fica vendo a TV, desanimado, sem vigor para sair, para passear, não é mesmo? de se relacionar? Agora, eu diria, doutora Mariana, pertinente a sua colocação, mas eu diria que a morte é consequência da vida. Só existe a morte se existe a vida. E, gente, se a vida é única, ela não se repete. Tem como eu voltar lá atrás, quando eu tinha meus 30 anos? Não. Então, a vida é o que acontece agora. Então, se temos vida, vamos viver e viva a vida. Vamos terminar agradecendo a participação brilhante da doutora Mariana Caravelos e eu quero dizer que eu estou muito feliz porque a doutora Mariana, vou contar um segredinho, doutora Mariana Caravelos é minha filha e é com muita alegria que eu, assim, até emocionada aqui com ela. A rádio a convidou por conta de uma palestra que é o envelhecimento saudável e já que ela é médica especialista nesta área. Eu quero agradecer a sua participação, doutora Mariana, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral. Já fazendo o convite, já me pedindo para convidá-la para outros programas, então o convite está feito. Peço que se despeça dos nossos ouvintes do programa Viver Bem com o seu contato, o seu Instagram e uma mensagem a todos eles. Obrigada pelo convite, agora contou o nosso segredo. Então, o maior prazer estar aqui, principalmente com a Sônia do meu nascimento, minha mãe participando e eu vou deixar o meu contato, vou deixar o telefone da clínica e meu Instagram. E aqui, seu consultório particular é aqui pertinho da rádio? É, aqui pertinho, é no Largo do Machado. O consultório fica no Largo do Machado, número 21, sala 808. E o meu contato, posso deixar? Claro, pode ser. É, 98872 0576 e meu Instagram, quem quiser pode me seguir, arroba doutoramariana ortopedia. Eu vou deixar uma frase aqui da Coracoralina, quase centenária, que viveu aqui entre nós, tem excelentes frases. Então, dentro desse contexto, né, do 1º de outubro, dia do idoso, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Perfeito, doutor, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral. Um gratidão por sua brilhante participação e eu quero deixar também o contato WhatsApp da nossa Clínica de Psicologia, Clínica Vitor Frankel, que é o WhatsApp 99506 6463. E a minha mensagem é muito simples, gente, hoje é o Dia Internacional do Idoso. Parabéns a todos nós, né, que fazemos aniversário e temos a alegria de ter cabelos brancos. A minha mensagem é todos nós sabemos que o tempo é implacável e passa os anos, não tem jeito, não tem jeito mesmo. Agora, encontrar um sentido na vida, na terceira idade, melhora a saúde física e mental, sim. E ter um bom coração promove mais e melhores anos de vida. Só assim, gente, conseguimos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto